Hoje eu não tô bem não, hein? Porque Deus não te escolhe pra ser pobre um dia só, não. Deus quer que a gente seja... Porra! Ai, porra! Você já pobre nos 365 dias, sinceramente, entendeu? Porra! Tô cansada. Chegou a sair da dentadura. Tu não vem falando aí que a gente tem que ser positiva? Como se minha conta tá no negativo? Hein? Eu não tenho como. Nossa, ainda mais agora que eu tô tendo que comprar um monte de cano pra casa, os canos tá pra hora da morte, aí você vai comprar, tá mais caro que minhas calcinhas de renda. Graça! Graça! Eu não te avisei que a tubulação tava velha? Que precisava trocar antes de colocar o porcelanato? Essa mulher, ela coloca uma meia rastão como brusa, ela acha que pode te falar as coisas. Tu tá achando até o quê? Tu chegou agora e já quer sentar na janelinha, Kizioni? É isso mesmo? Eu não, Graça! Eu só tô querendo te dar um conselho. Se não quer ouvir, tudo bem. Fazer o quê? Ah, tá. Porque conselho se fosse bom, meu amorzinho. A gente inundava, a gente vendia. E se vai vender pra pobre, vende no parcelado. Porque senão eles não pagam. Mas eu não dou nada de graça não, meu amor. Eu sei o canário também. Né, ô corno? Ô, canário não tá aí não. Mas é corno, onde quer que ele esteja é corno. Tá bom? Porque o que se dá de graça é o silêncio. Por isso? Não se meto! Por isso? Por que isso? Eu vou acabar com a minha agulha. Aqueles já foram dúvidas, hein? Sua ridícula! Sua ridícula, hein? Ah, eu gastei um salário inteiro nessas unhas. Sua ridícula. Olha aqui, ô porra. Custa a cara jogar essa porra dentro da cadeira em cima de vocês, ô porra? Eu não posso nem pentear meus cabelos, ô porra. Sabe quanto custou aqui esse jogo de cadeiras? 197 reais no coisa. E eu posso saber o que as futonas tão fazendo aqui, hein? Se não pagaram aluguel esse mês? Eu vou pagar aluguel pra quê? Não moro mais aqui? Esse é um detalhe. Ô, pai, mas peraí que eu acho que eu não pago nada. Pois vai pagar a partir desta segunda-feira, dia 5. Todos vão pagar aluguel nessa casa. Tá feliz, Marraia? Só não bastou estragar as minhas unhas? Quer saber? Vou pegar meus energéticos e vou-me embora, bro. Olha que energéticos são esses. Vocês estão fazendo receita de energéticos obscuras? Que receita de energéticos obscuros? Isso aí é pra uso próprio, bro? Eu quero ficar igual a minha pepecota. Já tá até aparecendo um gominho aqui. Não vou mostrar porque não passei óleo. Tinha que passar óleo pro cirurgião tirar o gominho. Ah, mas é assado ou é Marraia, né? Aqui, gente! A mamãe agora parou em cirurgião. Eu me lembrei. O que vocês acham? Eu queria opinião da família. Vocês acham que eu deveria investir assim na minha estética? Pra jogar dinheiro no lixo? E tu não fica pegando porquinho, não, hein? Só o xoxinho, Marraia. Tu não fica pegando porquinho, não, hein? Respeita. E ô, Taco, não faz carinha de soça, não. Que quando tu faz muxoxinho, eu sei que vem merda. O que que tu fez com a forminha da Marraia? Querida, taquei no lixo. Mãe, aquilo tava podre, com cheiro de vala. Cheiro de vala eu sinto quando chego atrás de você. Vem o cheiro, velho! Aqui, muito quietinho. Ai, ai. Cheiro aqui, professor. Mas morra eu. Até eu senti, Marcon. Acabou? Eu quero os dois. Acabou. Eu quero os dois. Os dois. No cantinho do pensamento. Mãe, eu não tô brincando. Caiu a porra da pedra que botaram na minha orelha. Olha aqui. Que saco. Tu também? Mas eu não queria nada. Tu também? Tão satisfeitos? Não. Ô, gente. Cara, que bicho mordeu ela, hein, brother? O da insatisfação. Pois é, é isso que eu ia parar. Gente, vamos ter calma, vamos ter paciência com mamãe, que a cara tá passando por um momento difícil. Ela esteve no médico, o médico falou pra ela que ela está sem ovo. O quê? Meu Deus. Será que é porque eu como uma dúzia por refeição? Ai, gente, eu juro, eu vou repor, sogrinha. Eu estou falando do óvulo. Aqui. Teus óvulos estão igual papel higiênico em promoção no supermercado, né? Como? Acaba rapidinho. Mãe, isso deveria ser um motivo de comemoração e não de tristeza. Afinal, a senhora já teve uma penca de desajustados. Ai, mas olha quem fala. O coelhinho da Páscoa que adora esconder os ovos e comer a cenoura. Gente, o que é isso? O que é isso? Gente, ô filho. Você não entende, filho, porque você não produz o óvulo, entende? Posso, queria. Quer conversar contigo. Fala. Mas tu tem um jeito na vida. Eu acho que está muito nervosa. Ô mãe, outra coisa também. Gente, a gente temo que respeitar isso. Ela está ficando velha. É verdade. Entendeu? Os ovos estão esfraquecidos. É. Quem é que está velha? Quem é que está velha aqui? Aqui, ó, porra. Aqui, ó. Aqui, ó. Velha faz isso? Velha faz isso? Até 100%. Calma. 100%. 100%. Ah, meu Deus do céu, gente. Espera. Porra, tá com o frestilho aí no dedo, porra? Oi, tudo bem? Oi. Com licença. Com licença. Com licença. Obrigada. Muito obrigada. É por aqui. De nada, tá? Tudo bem com a senhora? Tá bonita hoje. Gostei desse vestido. Obrigada. Pode ficar à vontade. Não adianta me alojar que não vai pensar no sofá, não, tá? Aqui depois da manhã. Não, tudo bem. É bem rápido. Então, eu sou auxiliar administrativa da clínica de fertilização e eu vim cobrar fatura. Cobrar fatura? Chegou a... Pronto. Isso é igual agoniação. Olha, dona Graça, nós mandamos mensagens, a senhora não responde. Nós ligamos, a senhora não atende. É complicado, a gente precisa estar cobrando. Não, é muito complicado mesmo. Porque eu não vou atender um número que eu não conheço. Porque a cobrança tá aí, você que não me deixa mentir. Olha, dona Graça, eu não vou discutir com a senhora, me perdoa, tá? Mas tá aqui, esse é o custo da hospedagem. Essa carinha vai ficar me olhando? Eu sei ver números. Pode conferir, por favor. Eu vou ver, querida. Eu vou conferir, tintim por tintim. Eu fui campeã de matemática. Tudo bem, parabéns. Que valor é esse? É o custo da hospedagem dos seus ovinhos, né? Eu já entendi. Porque agora, esses ovinhos, eles estão aonde? Hein? É vitipoca? É aonde que é esse resort? Porque eles só podem estar no resort. Eu paguei pelo procedimento e agora você tá me cobrando a hospedagem? Pois é, dona Graça, nós esquecemos de cobrar só um detalhezinho, mas tá aí. Então eu vou esquecer de pagar esse detalhe. Dona Graça, então, tem um custo, a senhora tem que arcar com ele. Infelizmente, assim, eu só tô te cobrando porque eu tô representando o financeiro da empresa. Tá bom. Eu tô representando o financeiro da minha empresa. Dona Graça, a senhora tem que ficar calma. Tem 14 funcionários. São 14 filhos. A senhora tem que ficar calma, tá? Não é assim que acontece as coisas. É, acontece. Vamos prontos aqui. A senhora precisa pagar. Ah, tu passa daqui pra fora, porra. Tu passa daqui pra fora, porra. Ela quer chegar na minha casa, ela quer... Ah, dona Graça. Olha! Isso é um assalto! Aonde, mãe? Assalto, mãe? Entrou bandido aqui, mãe. Por que ele não me chamou? Você sabe do meu fetiche. Fetiche, ô palhaça. Isso daqui, ó. Vê esse aqui, o custo que é pra botar lá no hotelzinho pra os ovos ficarem lá. Mãe, isso aqui é um roubo, né? Mas cara com uma faculdade particular de engenharia. Sinceramente, a senhora acha que só a senhora tem problema? A senhora acha que todos os problemas são... Ninguém tá se preocupando com o meu problema, com o meu problema do porquinho que ninguém me ajudou. Que carente. Onde você vai? Eu vou chorar na cama, quero lugar quente. Vai, vai. Olha, sogrinha. Eu provei o arroz que a senhora fez e, ó... Tava papo, viu? Papo. Ah, então deixa de papo, faz outro. Faz um arbóreo. Faz um risoto arbóreo. Tá bom? Nossa. Ah, por favor. Aliás, o que tu tá fazendo aqui, vaca? Ah, eu fico muito sozinha lá. A Marraia tá trabalhando demais. Tem que trabalhar pra você a quantidade de ovo que tu come, né? Eu tenho pra mim que se tu tomasse um copo de farinha e botasse uma colher de manteiga, tu cagava um bolo de fumar. Ah... Chega! Chega! Quer saber? Eu vou embora daqui. Se nem a minha mãe me apoia... Vou desconfortar. Vamos ali. Vamos ali fora. Vamos fora. Vão mesmo. Eu vou mesmo. Não vai pra tu fazer, eu não vou te desertar. Vai atrás de homem, Brite. Os homens vai, a mãe que fica, hein, porra! Tu vai mandar ela pro deserto, sogrinha? Vou, eu vou mandar tu tomar no Cusco. Ah, aqui ó. Vou embora. E é isso, né, galera? Se você curte, compartilha. E se você tem desejo de entrar no meu canal, manda um inbox, a gente desenrola. Vai lá, me cutuca. Parabéns, viu, filha? Nossa, tu me dá um orgulho saber que tu virou uma vagabundinha igual tua mãe. Gratidão, mãe. Que barato. Gratidão. Ai, você virou blogueiro, Maicon. Blogueira, tá? Respeita o cunhado. Gente, blogueire, tá? Blogueire. Melhor. Senta, mãe, senta, porque eu vou te contar uma que é tua variz e agora vai gritar. Gritou. Gritou. Família. Gente, fui contatada por uma empresa, tá? Com patrocínio, pra eu produzir conteúdos digitais, assim, sobre a comunidade nas minhas redes sociais. Chupa. Não tô podendo chupar que eu tô com afta. Ai, Sabrina, querendo que eu vou... Que horror. Por que, querida? Tô falando de sacolé. Não tô podendo chupar sacolé de manga que é cítrico, tem pelos. Mas fala, Maicon. E aí, o dinheiro? Tem? Darás este patrocínio? Sim, 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 sim. E é patrocínio, né, mãe? E eles pediram muito, fizeram uma exigência pra eu produzir conteúdos exóticos, né? Falando nisso, cadê a Brite? O Maicon saiu chorando com o vício lá pra fora. Chorando, tadinha. Por quê? Ai, Dona Cris. Ai, Maicon, é uma situação muito desagradável pra mim. Eu me sinto até mal. Oh, mãe. Porra, ela tá querendo ter filho do Vilso. Porra. Porra. O que ela tá querendo? Botar um ovo? Um ovo, né? Porra. Ah, não, gente. Não. Eu sou totalmente contra. Se bem que, pensando bem... Mãe, um filho do Vilso com a Brite ia ser capa de todos os ornais. A imprensa costuma pagar uma grana por esse tipo de material bizarro. Verdade. Uhum. Ó. O providencial enxoval. Surreal, hein, sogrinha? Surreal é meu cartão de passagem. Tá zerado. Tá sabendo? É meu.